Olá família, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui está tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo na paz Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo na horta Claro que temos novidades, a gente está trabalhando meio devagar, mas devagar também dá certo Bora para o vídeo? Família, olha só como estão as calanchuês, estão lindas Aqui nesse pedaço eu tive que colocar uma tela do lado de lá porque as galinhas não deu sossego para esse pedaço Devido a composteira nossa está aqui Eu molhei bem a composteira, tampei ela Hoje eu vou destampar, vou molhar novamente porque ela está bem seca E para ficar uma compostagem perfeita tem que ser molhada E como eu comecei outra composteira de cá Essa aqui é nova, a gente já começou a usar dali, como eu vou mostrar para vocês agora A terra está bem fofinha, bem fofinha e com bastante sais minerais para as plantas Já a de cá a gente começou hoje As calanchuês ali estão lindas também E eu capinei essa beirada e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer nessa beirada aqui Já capinei, já molhei, não coloquei nenhum insumo porque a terra aqui é boa Então por enquanto é só isso que eu posso falar Mas daqui a pouco eu falo para vocês o que eu vou plantar aqui Olha como está linda a horta Eu pretendia terminar de limpar daqui até lá na frente E pretendia mudar essa cebolinha hoje Para plantar outra coisa aqui Porque ela não está bem aqui, não está bem adaptada Mas a gente vamos trabalhando devagar Aqui pessoal, vou mostrar para vocês Eu colhi o feijão Já colhi o feijão Os repolhos estão maravilhosos Aí colhi Ficou alguns aqui, mas é bem pouquinho Aí conforme eu vou mexendo aqui Eu tiro o que eu não terminei de colher A banheira está cheia Já desocupei ela duas vezes hoje Para molhar a horta Porque tem dia que eu molho com a mangueira E tem dia que eu molho com o regador Com o regador eu coloco bem mais água Bem mais água do que com a mangueira Então o dia de capricho Eu vou com o regador Sem o bico Mas a gente tem o bico Olha pessoal, a gente tem Só que Quando eu quero caprichar Olha para vocês verem Quando eu quero caprichar Jogar muita água Aí eu prefiro tirar o bico do regador Que aí fica muito bem regado mesmo Com esse calor As alfaces adoram Aí, é desse jeito que eu faço Fica super, hiper, mega molhado Também molhei esse pedaço aqui Para mim estar capinando Porque a terra está muito seca Então eu preferi dar uma molhada Deixa eu chegar perto Para vocês verem Que o solo está bem molhado Olha a diferença dele molhado Com ele seco Ele fica bem mais marronzinho Aí, essa parte eu vou capinar Tirar o mato E levar para a composteira Naquele canto Pessoal O tio Jorge me deu Esse feijão Eu não sei Que marca que ele é Mas ele é muito bonito Ele é gigante É um feijão gigante Se alguém souber Que marca que ele é Me fala aí nos comentários Que eu vou estar plantando No canto da horta Esse feijão Tem uma quantidade boa E vamos estar plantando Agora eu vou mostrar para vocês Onde eu coloquei o feijão que eu colhi Aí, ó Esse feijão foi o que eu colhi Vou arrancar uma vagem Para mostrar para vocês Ele está aqui Secando Me disseram que tem que secar na vagem Que é melhor É o nosso carioquinha Eu estou na expectativa De que dê pelo menos meio litro Que já dá uma cozinhada boa, né? Mas Seja o que Deus quiser, ó Está muito lindo Tem bastante Que ainda está meio verde, ó Aí, ó Ainda está meio verde Então Deixa ele secar bonitinho Deixa eu dar uma virada nele Uma tombada nele Deixa ele secar bonitinho Que aí Em breve Vamos estar cozinhando ele E mostrando para vocês Como que ele vai ficar Depois de cozido E temos outra novidade Aqui também Como eu disse para vocês Que a rosa Ia abrir A nossa primeira rosa Vou mostrar para vocês Olha lá Realmente É a rosa Cor de rosa Está muito linda Ela vai ser miudinha Por causa de ser broto Mas depois que chegar Bastante coisa nela Vai dar umas rosas gigantes Aqui Aí, pessoal Eu também tenho que Retirar essas alfaces Empendoadas Para dar para os patos Para as galinhas Para os porcos Para poder estar plantando Alguma outra coisa Nesses canteiros aqui Vamos ver se eu dou conta De tirar aquele canteiro De cebolinha E levar ele lá para cima Ele vai ser O primeiro canteiro Caiu o pranto Um canteiro de cebolinha Um de salsinha E desço com Com os outros Vegetais Né? Está ficando tudo perfeito Olha aqui a diferença A parte que eu molhei E a parte que eu não molhei Que aí eu vou por etapa Eu capino esse Depois eu subo Capinando o resto Já tem intenção De plantar beterraba Cenoura E tem mais Bastante semente Que a mãe ganhou A gente já vai jogar Elas para a terra Porque a gente não pode Estar demorando muito Porque se demorar A gente perde as sementes Né? E a pessoa Dô com tanto coração Para a mãe De todo coração E a gente não pode Deixar perder É isso aí família Vou plantar Aquele feijão gigante Aqui na horta Vai ficar lindo Vou fazer mais canteiros E semana que vem Se Deus quiser Vai ter mais verdura Aqui na horta É isso aí pessoal Muito obrigada Pelo carinho a todos E até o próximo Vídeo Tchau, tchau 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 Obrigado.